Quem é? Quem é que tá no toque? É o K9? Tá a porra! Esse é o DJ K9, o mais brabo na produção, tá? Só melodia... Uh, 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 só rimi! 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 Tá no K9! Uh, uh, só rimi! Uh, uh, só rimi! Uh, uh, só rimi! Carra no cano Carra no cano Carra no cano Carra no cano Quem é que tá no toque? É o cano Carra no 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 cano É mais uma do fluxo de rua carai Pique Mandelão Naquele pique Naquele pique